Vamos precisar de duas xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, uma colher de café de sal, 75 ml de água, vamos colocar o sal, é bem prático, rápido e o melhor fica uma delícia. Esse é o ponto da nossa massa, vamos colocar para descansar aproximadamente 15 minutos. A massa já descansou. Vamos retirar os pedaços, vamos abrir. Vamos pincelar com a margarina, depois que vocês terminarem de pincelar, vamos dobrar esse outro lado do mesmo jeito, vamos pincelar novamente. Não precisa ser muito não, tá gente? Vamos dobrar novamente. 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 Essa forma vamos deixar descansar por enquanto a gente abre o restante, ok? Então, gente, vocês deixem a massa o mais fina possível, tá? Olha isso. Não sei se dá para ver, deixa eu mostrar aqui, ó. Suca fininha. Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo, vamos abrir apenas um pouquinho mais. para o recheio. Para o recheio, vou usar peito de frango. Usei normalmente azeitona, que tá de orébino, cebolinha e tomate. Vamos misturar. Vamos fechar. Vamos fechar. Com um pouco de água, vamos passar na lateral. Vamos fechar assim. Um triângulo. Simplesmente isso. Vamos lavar para fritar, vamos passar um pouco de margarina na frigueira. Passamos um pouco em cima. Simplesmente isso. Vamos lavar no fogo. Olha isso, gente. Fica super crocante. Espero que vocês tenham gostado. Olha isso. Fica super folheado e uma delícia.